Cantos da Zona Sul de Porto Alegre divulgaram um vídeo na internet provocando um grupo rival que atua na mesma região. Nas imagens, o bando anuncia que está invadindo casebres de uma vila que fica na área comandada por outra facção do bairro Restinga. Os jovens aparecem armados com um revólver e uma arma de cano longo. De acordo com a Brigada Militar, o caso está sendo investigado e o local exato onde acontece a gravação ainda não foi identificado. O comandante do 21º Batalhão, Tenente-Coronel José Henrique Botelho, informou ainda que nenhuma denúncia sobre o caso chegou à polícia. Na semana passada também foram divulgadas imagens nas redes sociais de um tiroteio no bairro.